Oi pessoal, hoje vamos falar sobre jogos de luta legais e interessantes no PS3 e que ainda possuem um modo online ativo em 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você tem um catálogo de vídeos incríveis, incluindo curtos clipes engraçados, documentários e muito mais. Assim que você assistir aos vídeos, você ganhará moedas. As moedas podem ser trocadas por dinheiro em seu cartão de pagamento ou PIX. Quando você abrir o aplicativo, você verá três abas principais. A aba de tarefas, a aba de vídeos e a aba de jogos. A aba de tarefas te mostrará as tarefas diárias que você pode realizar para ganhar moedas, como assistir a vídeos, ler notícias e jogar jogos. O Rio Rush oferece missões diárias que você pode completar para ganhar ainda mais moedas. A missão diária pode ser algo como assistir a 10 vídeos ou jogar 3 jogos. Além disso, você pode ganhar moedas adicionais ao compartilhar o aplicativo com amigos. Com o Rio Rush, você pode assistir vídeos interessantes, divertidos e curtos e ganhar moedas que podem ser convertidas em dinheiro via PIX. É simples e divertido. Você pode sacar o dinheiro em poucos minutos e gastá-lo como quiser. Consegui o dinheiro no momento esperado. Tudo foi perfeito. Eu recebi em hora. O app Rio Rush é o lugar perfeito para você passar o tempo livre e se divertir. Com vídeos engraçados e recompensas, você pode assistir seus vídeos favoritos e ganhar moedas. Se você gosta de vídeos e quiser ganhar um pouco de dinheiro, este é o app perfeito para você. Se você gostou do app Rio Rush, fique atento ao meu comentário no vídeo, porque lá você vai encontrar o link. Vai experimentá-lo! O jogo Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. É um clássico dos jogos de luta do Playstation 3 e que ainda possui um modo online. O jogo Os Cavaleiros do Zodíaco é um clássico dos jogos de luta do PS3. Ora, o Street Fighter is Tekken. Esse é outro jogo muito famoso e icônico dos jogos de luta do PS3. É um jogo que reúne os personagens do Street Fighter e do Tekken, duas franquias de jogos de luta muito famosas. É um jogo de luta muito divertido, com muitas mecânicas interessantes. No modo online, você pode jogar contra outros jogadores e há várias opções de modos de jogo. Você pode escolher jogar com seus amigos, jogar ranked matches para subir de nível ou jogar como um time entre outros. Que ótima escolha também. O Ultra Street Fighter 4 foi uma atualização do Street Fighter 4, com várias novidades, como novos personagens, novas mecânicas e novas arenas. Foi um dos mais populares jogos de luta do PlayStation 3, e até hoje tem uma comunidade bem ativa. Você já jogou o Ultra Street Fighter 4? Outro jogo de luta incrível do PS3. O Tekken Tag Tournament 2 é um jogo do Tekken onde você pode escolher dois personagens para jogar e fazer combos entre ambos. É um jogo bastante dinâmico e divertido, com vários personagens diferentes. Como nos outros jogos, você pode jogar contra outras pessoas no modo online. O que faz o Tekken Tag Tournament 2 bem interessante é o modo Team Battle. Ah, a Mortal Kombat Arcade Collection. Essa coleção é muito boa, pois inclui diversos jogos da franquia Mortal Kombat, como Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3, todos em um único pacote. Além disso, eles foram atualizados e melhorados, o que ajuda muito a jogabilidade e a jogar hoje em dia. A Mortal Kombat 3 é uma franquia muito icônica. Com um estilo de jogo muito diferente dos demais jogos de luta. A jogabilidade é rápida, dinâmica e com combos complexos. A Dragon Ball Xenoverse. Esse jogo é baseado na famosa franquia Dragon Ball e te permite controlar um personagem original criado por você, ou usar personagens já existentes. O Dragon Ball Xenoverse tem jogabilidade muito dinâmica, onde você luta em 3D e pode andar livremente por arenas gigantes. Dragon Ball Xenoverse tem um modo online incrível, onde você pode lutar contra jogadores de todo o mundo. O modo online também tem várias missões cooperativas, onde você pode formar equipes e lutar contra chefes poderosos. É um jogo muito divertido para jogar com amigos. Marvel vs Capcom 2 e Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ambos são jogos incríveis com personagens icônicos de Marvel e Capcom, como Spider-Man, Iron Man, Ryu e Mega Man. Os jogos têm estilos de combate completamente diferentes, mas ambos são muito divertidos. O Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Esse jogo se passa no universo de Naruto, e você pode jogar com todos os personagens mais famosos da franquia, como Naruto e Kakashi. E o modo online do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution permite que você jogue contra outros jogadores e também fazer missões cooperativas. O Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Esse jogo é baseado no universo de DC Comics, e você pode jogar com Batman, Superman, Wonder Woman e muitos outros personagens icônicos. O jogo também tem um enredo bem elaborado e uma jogabilidade muito envolvente. Esses jogos de luta do Playstation 3 são incríveis, e tem modos online ativos em 2023. Então, se você tem um Playstation 3, não perca tempo, baixe e jogue estes jogos incríveis, e divirta-se com amigos ou outros jogadores de todo o mundo. Obrigado pelo seu tempo. Lembre-se de dar like, se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos como esse. Até a próxima, não perca os próximos vídeos.